Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Pada One, é o seguinte galera, eu tô rodando só, rolazinho hoje, domingo, mostrar pra vocês aqui o que tá rolando hoje, eu tenho mais maluquice, eu tenho uma galera fazendo alguma parada, os gringos, vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho das gringos, les gringos, um pouquinho aqui de Copacabana, Rio de Janeiro, dia de sol, tá bonito hoje, mas como já estamos no outono, pode durar muito tempo esse sol, mas tá quente, tá quente, ele dá uns 30, 29, 30 graus. Galera, o Rio de Janeiro aqui, pelo menos aqui em Copacabana, Ipanema, Leblon, tá com uma enxurrada esses patinetes, cara, tem muitos patinetes em qualquer lugar, mas, você tem áreas que você pode deixar, eu não sei se essa pista aqui, você pode deixar patinete nessa localidade aqui, mas eu sei o seguinte, eu nunca vi deixar na rua, é a primeira vez que eu tô vendo patinete na rua, já vi na calçada, eu não entendo na calçada, acho que vai deixar, mas ali, eu nunca vi a primeira vez, não sei se vocês sabem, mas estamos no meio da rua. Ó. Tchau. 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 E esse foi o rolezinho de hoje, o Robertinho aí, hoje tava tranquilo, nada aconteceu, também tá quente, no botão quente, tinha toda gente assim também. Fala sempre bom ver aqui o vídeo. Valeu galera, se inscreva no canal, siga no Twitter, Twitter, Facebook. Valeu, um abraço, tamo junto. Tchau.